Olá pessoal, tudo bom? Sou o Raoni Pinheiro da Ecosolar e hoje estou vindo trazer para vocês uma novidade hiper interessante, tão pouco, como eu posso falar, triste em saber da situação da NEO aqui no Brasil principalmente, em querer mais uma vez uma mudança na 482, nessa vez uma mudança não tão benéfica para as energias renováveis no Brasil, que é a intenção da taxação da geração distribuída, é algo sem palavras para informar o quanto eu repudio a essa tentativa equivocada da NEO em retroagir a um processo do qual nós necessitamos um avanço e não uma retroação. Mas, boas notícias vão sair quais são, você principalmente engenheiro, arquiteto, técnico na área de engenharia, que tem intenção de conhecer mais sobre a parte de energia solar fotovoltaica. Nós, da Ecosolar e Energias Renováveis, no nome do Raoni Pinheiro, atuantes já nessa área há mais de décadas, venho trazer para vocês um curso 100% gratuito, ok? Isso mesmo gente, 100% gratuito. Vocês não vão pagar nada para esse curso, tá? Será um curso liberado para os inscritos dentro do nosso canal no YouTube. Então, corra já no YouTube, já se inscreva, já coloca lá o sinalzinho lá do sininho, né, para receber a notificação dos cursos. Então, vai ser um curso completo, gente. Não tem esse curso meia boca não, tá? Eu vou estar abrindo um curso que já formou mais de milhares de pessoas no Brasil. Estarei abrindo ele 100% gratuito para todos os inscritos do nosso canal. Então, corra já! Chame seus amigos, seus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade. Convido a todos a participar, que a partir do mês, no segundo semestre de novembro, em viante, já começar as primeiras aulas, tá? E é um curso onde nós vamos abordar desde a parte inicial de fundamentação, né, sobre energia solar, os conceitos de unidade de medida, potencial do Brasil. Falamos um pouco sobre as condições reais do Brasil de implantação da energia solar, o mapa de radiação a nível nacional, o quanto a gente tem hoje esse poderio energético dentro do Brasil. Nós vamos passar pela geração elétrica no Brasil, né? Falar das tecnologias fotovoltaicas existentes, quais são as tecnologias que estão sendo estudadas, qual é o futuro da quarta geração da energia fotovoltaica já, o efeito, entender como é todo o efeito fotovoltaico, como é que a energia, né, ela é gerada através dos painéis solares. Vamos passar para os tipos de células, conhecer as modelagens e modelos distintos de células fotovoltaicas, né, que compõem os painéis solares, hoje atuando-se no Brasil. Aqui também teste para a gente conhecer um pouco do que está vindo aí de novidade para 2020. Características e aplicações, então vamos conhecer todos os modelagens de aplicação, todos os tipos de conexões, desde as conexões de sistemas autônomos, né, os sistemas conectados na rede. Então vamos passar por todo esse processo. Também vou dar um pouco sobre dimensionamento. Então você vai estar tranquilamente capaz de saber dimensionar aí o projeto fotovoltaico, ok? E aí vou passar também só um pouquinho pelo panorama do Brasil de um modo geral. Vamos falar um pouco sobre instalações, como é feita a instalação fotovoltaica, quais são os seus detalhes, quais são as suas nuances, o que deve instalar, o que não deve instalar, né, quais são as pessoas autorizadas a montar desde o projeto, a implantação, quais são os cuidados, os EPIs, EPSs que são necessários para a implantação, né, da instalação, desculpa, de um projeto fotovoltaico residencial, comercial, industrial e até mesmo de usinas solares, né. Então vai ser um curso completo, tá, completo, gente. Não tem nada de meia boca aqui. Esse é o curso completo, o curso que eu ministrei por muitos anos. Atualizei ele recentemente e vou estar passando para vocês esse curso, para que vocês tenham capacidade já de trabalhar. E vamos tentar aumentar aí a quantidade de pessoas capazes de entender e começar a atuar também nesse ramo, né. Você arquiteto já vai poder entender melhor, você engenheiro de uma área de civil, de elétrica, de modelagem, de produção, vai poder chegar com capacidade de entendimento numa conversa ou mesmo dentro do seu emprego ou entre os seus amigos da universidade. Tentar conhecer mais a fundo todo o detalhe, tá, do processo de energia fotovoltaica solar, ok. Então, pessoal, a dica tá aí, vou liberar o curso de graça, 100% de graça. A única exigência vai ser, tem que estar inscrito no nosso canal para poder estar liberado para assistir os vídeos, ok. Então, corra logo, convide os seus amigos, clica logo no sinalzinho lá das notificações para estar recebendo os vídeos, sem informar do recebimento de novos vídeos, tá. E nos sigam aí, espero que esse curso venha a corroborar, né, na sua vida profissional, educacional e venha aumentar a necessidade dos sistemas fotovoltaicos aqui no nosso Brasil, ok. Então, vamos lá, aguardo vocês e logo logo sai o primeiro vídeo, tá bom. Abraço galera, até mais. E aí